Nesse vídeo eu vou te mostrar pelo menos cinco formas de você passar o seu desenho para a sua tela de pintura. Então fica aqui que você vai aprender como fazer. Se você sabe desenhar já ou se você não sabe desenhar, se você é muito iniciante, se você precisa ampliar essa imagem de referência ou se você não precisa ampliar também, se é do mesmo tamanho, se você tem um papel de transferência, um papel manteiga ou se você não tem, também tem como. E eu vou te dar uma dica de um aplicativo também que pode te ajudar nesse processo. Então vamos lá, você vai aprender bastantão. Lari, mas você não fala que para saber pintar precisa desenhar super bem e quanto melhor você desenha, melhor será o seu quadro, a sua pintura? Sim, com certeza. Mas eu também entendo que tem muitas pessoas que não querem passar por essa etapa de aprender a desenhar, etc. Mas querem muito vivenciar a experiência de pintar um quadro sem precisar depender de ninguém. O que acontece? Às vezes você faz uma aula de pintura e depende de um professor para desenhar, para arriscar a tela para você e você quer pintar um quadro em casa e não sabe como transferir esse desenho, principalmente ampliando ele, né? Que geralmente sua referência vai ser menor do que a sua tela. Então fica aqui que eu vou te ensinar como você vai conseguir fazer isso, mesmo que você não saiba desenhar. Tem várias formas de fazer essa transferência. Você vai ver qual que é a sua preferida, qual que você se adapta melhor. Então fica aqui comigo. Primeira situação, quando você tem um desenho ou uma foto, você imprimiu alguma coisa que é exatamente do mesmo tamanho ou muito parecido com a tela que você vai pintar. Aqui eu tenho o exemplo, eu tenho uma tela piquitita, é uma tela da Paris Telas e ela é mais ou menos do mesmo tamanho do desenho de referência que eu fiz aqui. Eu fiz uma pintura com aquarela e eu quero transferir esse desenho para essa tela para eu poder pintar uma tela desse desenho que eu fiz e eu gostei. Então a primeira opção, tem várias opções aqui, a primeira opção é você utilizar um papel manteiga. Esse papel manteiga você pode comprar na livraria, custa um real. Você pode ver se sua mãe tem um papel manteiga lá na cozinha, sabe aquele de assar pão? Aquele também funciona, tá? Então é mais ou menos assim, bem simples. Você coloca o papel manteiga sobre o desenho, a gente faz isso para não estragar o desenho, né? Eu fiz essa pintura no papel com aquarela, bem certinho. Aqui eu coloquei numa prancheta para fixar, para não mexer o meu papel transparente, o meu papel manteiga. Mas se você não tem uma prancheta, você pode usar fita crepe. Você coloca a fita crepe ali, não vai estragar para aquilo ficar estático, né? E aí o que você vai fazer agora? Você vai traçar a linha do desenho nesse papel. Primeira coisa, vamos traçar aqui. Não precisa fazer todos os detalhezinhos, né? Mas os principais você faz, o desenho. Então vamos lá. Então beleza, eu terminei. Eu fiquei aqui com o traço, ó. Vamos trocar aqui de lugar. E eu quero que esse desenho aqui passe agora para essa tela de pintura, tá? Dica muito importante. Eu sempre oriento os meus alunos a passarem uma ou duas camadas de tinta na tela antes de passar esse desenho para a tela. Por quê? Porque você não corre o risco de ficar com aquela tela depois toda furadinha. Sabe quando você coloca a tela contra a luz e aparece um monte de... A luz transpassa a tela porque ela tem tão pouca tinta e isso acaba perdendo acabamento, qualidade do seu quadro. Então eu sempre sugiro você ter bastante tinta na sua tela. E uma das formas de você começar até com isso é você passar uma camada. Pode ser homogênea, pode ser branca ou tonalizada, qualquer cor. Mas que você tenha uma camada de tinta antes de passar o desenho para a tela. Combinado? Fica muito melhor. Os alunos da Art Academy sabem, fazem isso e realmente faz esse teste. Pega um quadro que você já pintou na sua casa e coloca contra a janela, contra a luz. Você vai ver que tem furinho, você vai falar assim, puxa, eu não estou na Art Academy, estou cometendo esses erros amadores. Então não faça mais isso. Como que eu faço para passar esse desenho aqui, aqui? Presta atenção nesse momento agora que ele é muito importante. Você precisa virar esse desenho. Você vira. E aí você vai pegar carvão vegetal, tá? Giz pastel também serve. Aqui tem duas formas. Ou você traça tudo de novo, bem certinho por cima do traço. Ou você faz assim, ó. Eu vou até fazer assim. Tem muita gente que faz isso. Você pinta meio que inteiro, ó. Para não precisar ficar desenhando tudo de novo. Mas eu gosto de desenhar de novo porque a gente vai meio que sentindo o desenho, enfim. Vamos fazer assim, ó. Das duas formas. Fazer um jeito híbrido. Você precisa pintar com carvão esse papel. Só na área que tem desenho, né? Na área que não tem desenho, não precisa. E aí o que você vai fazer? Você vai virar isso de novo. Ó, tá vendo que você consegue ver o desenho, mas atrás tá pintado com carvão. Agora sim, você vai pegar uma fita crepe para fixar essa folha aqui na sua tela. Vamos posicionar bem enquadrado aqui. Só para a gente não perder ela de lugar. E aí você vai desenhar novamente, pode ser com o seu lápis grafite. Isso aqui funciona, gente. Se você usar uma caneta, enfim, uma canetinha, um lápis grafite, o que. A única coisa que importa é que você tenha um atrito, uma pressão. Aqui a gente não mexe mais o papel, tá? Aí eu vou fazer os traços, só que agora mais fortes, ó. Aí eu vou desenhar todo esse risco novamente, só que mais forte, para esse carvão conseguir fixar na minha tela. Olha só, fiz o desenho. Vamos ver agora se deu certo. Voilá! Tadam! Você tem o desenho agora traçado na sua tela. E por que que é bom também você passar uma camada de tinta antes? Senão a gente costuma ficar muito com uma trava, assim, quando a gente tem o traço na tela. Você vai pintar aqui, daí você tem que chegar, você quer chegar com o fundo só até essa margem, depois você vai pintar o rosto, vai chegar só até essa margem. E aí você corre muito risco de ficar com essas pequenas áreas da sua tela sem tinta. E isso acaba perdendo qualidade da sua tela. Então, uma das formas de não perder essa qualidade é você ter uma tinta de fundo, tá? Então, tá aqui a primeira forma. Qual que é a segunda opção se você quer transferir do mesmo tamanho o seu desenho, mas você não tem esse papel de transferências? Fala assim, Lari, como é que eu faço? Tem duas formas diferentes que eu acho as mais fáceis. Uma delas é você pegar uma folha sulfite mesmo. Olha só, para vocês terem uma noção. Essa folha é até um papel de desenho, não é nem um sulfite. O sulfite acaba sendo até mais transparente do que isso. Você pega, coloca na frente da sua imagem de referência e você coloca isso contra a janela. De dia, tá gente? Não de noite. Você precisa da luz do sol. Então, você coloca isso contra a janela, você vai conseguir ver bem certinho o desenho. Você vai na janela mesmo e traça o seu desenho na folha sulfite. E aí, de novo, vira, passa o carvão, vira de novo, coloca sobre a tela, traça o desenho de novo por cima, que isso vai dar praticamente o mesmo resultado de você usar um papel manteiga. Então, a grande questão do papel manteiga não é que ele tenha uma grande super tecnologia nada. É só para você conseguir ver o desenho. Então, tem outras formas de você conseguir ver ele, né? Tem umas gambiarras até, né? Tem gente que tem mesa de luz, beleza, ok. E tem gente que fabrica uma mesa de luz em casa, né? Eu já vi gente pegar uma lanterna assim, colocar embaixo, aí a pessoa coloca o papel em cima, pega um negócio de vidro, tipo uma moldura de vidro, coloca o desenho... Só para você conseguir ver o desenho e transpassar. Então, aí entra a criatividade de cada um. É só para você entender que se você não tem papel carbono, papel manteiga, papel de transferência em casa, você consegue transferir esse desenho mesmo assim. Basta ter um pedacinho de carvão vegetal. Isso aqui é super baratinho também, tem em qualquer lugar. Ah, Hilary, não tenho carvão vegetal. Giz pastel também funciona. Giz escolar também funciona. É só você ir testando aí, usando a sua criatividade, que costuma funcionar. A terceira opção, quando é do mesmo tamanho, é você desenhar a mão livre, né? Claro. Então, quem já sabe desenhar, eu sempre vou recomendar você desenhar a mão livre. Tem inúmeras vantagens de você fazer o seu desenho à mão livre. Uma delas é que você cria um movimento do seu desenho único. E quem sabe pintar, geralmente a pessoa sabe que depois, na pintura, você consegue ajustar o desenho com a própria tinta. Então, é uma forma de você não ficar amarrado assim naquele desenho e falar assim, ah, o desenho fica perfeito. Quando você tem que traçar e quando você não sabe desenhar e traça o risco, você fica muito preso àquele risco. E quando você já sabe desenhar e pintar, você pode ter um risco ali de referência que você mesmo fez a mão livre. Você já entra naquele modo flow de desenhar e desenhar é tão gostoso por conta disso. Você meio que entra naquele momento, você começa a desfrutar da sua arte de uma forma diferente. Você se solta, né? Está um pouco mais livre. Tem uma fruição dessa atividade melhor. Então, eu sempre vou recomendar a você aprender a desenhar bem e desenhar mão livre. Mas eu entendo que tem muita gente aí que não consegue ou está iniciando, quer pintar um quadro. Então, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo. Antes da quarta opção, quero dar uma dica para você. Esse ano de 2024, eu lancei o curso de desenho específico para rostos. Então, se você gosta de desenhar e pintar rostos, eu recomendo muito que você faça esse desenho. Mesmo que você não saiba desenhar nada, todas as aulas lá você vai aprender direitinho como desenhar boca, olhos, nariz, etc. Para quem pinta e principalmente para quem gosta de pintar ou pretende pintar retratos, pessoas, arte figurativa de um modo geral, eu recomendo muito, tá bom? Então, se você tem interesse de fazer esse curso de desenho de rostos, aqui nos comentários fixados ou na descrição, eu vou colocar o link para você. A quarta opção, quando você tem uma imagem de referência da mesma medida da sua tela, é você quadricular. Só que assim, quadricular só faz sentido mesmo quando você precisa ampliar esse desenho. Ah, mas eu quero fazer, eu não tenho papel de transferência, não entendi direito como é que faz, eu já quadriculei uma vez e gostei, eu posso quadricular? Pode. Aí você precisa quadricular essa imagem e a sua tela e aí você vai pela observação nos quadrados. Eu vou mostrar como é que faz isso já ampliando um desenho para vocês, porque aqui entra uma questão muito interessante. que muita gente sabe copiar ali quadriculando, mas a pessoa não sabe calcular direito para você manter as proporções da sua imagem de referência e da sua tela. Porque a grande questão de quadricular é que quando você tem uma imagem que está exatamente na mesma proporção da medida da sua tela, ok. Mas e quando a sua imagem não é a mesma medida? Você vai distorcer isso. Então aqui eu vou dar exemplos quando é da mesma medida e quando não é, tá bom? A primeira coisa que você precisa prestar muita atenção é na proporção das suas medidas. Então você vai pegar a sua tela de pintura, você vai ter que ver a altura em relação ao comprimento, se está na mesma proporção da imagem de referência que você quer transferir esse desenho. Geralmente, a sua imagem de referência não vai estar exatamente na mesma proporção. Por exemplo, aqui eu tenho uma tela que tem 80cm por 60cm. E aqui eu tenho um desenho que tem 18cm por 15cm. Se você for ver, se você for calcular, para que esse desenho estivesse assim na exata proporção dessa tela, essa medida aqui de comprimento, ela teria que ser 20cm. E daí ia funcionar certinho. Mas o que eu faço nesses casos? Eu finjo que tem 20cm. Então eu aumento um centímetro para cá e um para cá, quadriculo isso, quadriculo isso, e aí o meu desenho não vai distorcer. Fica tranquilo que eu vou fazer tudo aqui passo a passo para vocês entenderem. Gente, tem uma coisa que eu como artista plástica utilizo a todo momento, que é a regra de três. Lari, meu Deus do céu, eu sou de humanas, eu não sou de exatas. Calma que eu também sou de humanas. Mas regra de três, se você não sabe fazer, eu te ensino aqui, é bem fácil, bem prático. E é útil para você ampliar desenhos, para você ver se as coisas estão na proporção, para você pintar murais. Então se você pretende ser um artista plástico profissional, regra de três é uma coisa que não adianta. Você vai ter que inserir aí na sua rotina, vai ter que entrar na sua cabeça. Mas eu garanto que parece difícil no começo, mas depois não é. Um outro exemplo aqui, aqui tem uma foto que eu imprimi. Como que eu faço para saber se as medidas dessa foto aqui está na exata proporção dessa tela? As medidas da tela, eu já sei. Ó, uma outra dica. Quando você tem uma imagem, geralmente tem um lado que você consegue tirar fora, por exemplo, e outros não, que se você tirar fora um pedaço, você vai tirar a orelha da pessoa, por exemplo. Então quando você pega uma imagem de referência para pintar, já dá uma olhada e vê aonde que você, que tem alguma área que você consegue retirar se você precisar. Porque, por exemplo, essa imagem está mais comprida, só de olhar assim, eu percebo que a minha tela é um retângulo um pouco mais achatado do que esse aqui. Então o que provavelmente eu vou ter que tirar? Essa partezinha de baixo, que não vai causar um grande prejuízo na minha imagem. Já se eu tirar esse pedaço aqui, vai tirar uma parte da cabeça dela fora. Então você já tem que ir entrando com esse tipo de raciocínio. Ah, se eu precisar aumentar, largar, deixar mais comprido, em que momento que eu vou fazer isso? O que eu vou fazer agora? Eu vou medir isso aqui para eu ter a noção de quantos centímetros tem e poder fazer uma regra de três para ver se isso está na proporção. Então aqui, ó. Como eu posso tirar daqui de baixo, eu não quero mudar a minha largura. Se eu for mudar alguma coisa, eu vou querer mudar a altura. Então, ó, desculpa, minha régua é cheia de tinta, gente, mas é isso aí mesmo. Isso aqui tem, deixa eu botar isso aqui mais para cá, deixa eu ver aqui, tem 19 centímetros. 19. Agora eu vou fazer uma regra de três que vai ser assim, ó. 19 centímetros corresponde a essa largura, né? A minha tela tem uma largura de 60. Então, eu tenho que pensar assim. Eu coloco o 19 embaixo do 60. O 60, ele tem 80, essa é a medida da tela. Então, você sempre coloca a medida da tela que você não quer mudar a largura em relação à outra medida da tela que você sabe qual é. Aqui, você também saberia qual que era. Só medir a altura, certo? Não, mas eu quero descobrir qual que é a altura certa para eu ter exatamente a mesma proporção. Aí, eu coloco um X aqui. Ai, meu Deus, Lari virou matemática. Calma, vai dar tudo certo. Fica tranquilo. Como é que a gente descobre esse X? Bem fácil, gente. Bem fácil. É uma multiplicação e uma divisão. A gente vai fazer assim, ó. Esse vezes esse dividido por esse. Então, vamos lá. Vamos fazer essa conta. 19 vezes 80, 1520. Dividido por 60, 25 e 33. O que isso significa? Que essa minha altura, se ela tiver 25 e 33, 25.3, vamos dizer, ela vai ficar exatamente na mesma proporção que eu preciso, que é igual à minha tela. Eu vou medir e vou ver quanto que tem. Ó, tem 29. Você percebe que de 29 pra 25 e 33 eu vou ter que tirar quase 4 centímetros aqui? Mas eu não vou ter tanto prejuízo, ó. Vai cortar uma parte que não tem problema. Então, eu vou fazer exatamente isso. Eu vou fingir que essa imagem tem 25 aqui e 33. Vamos marcar isso aqui. 25, pronto, 3. Marquei aqui. Aqui também vou marcar. 25. Opa. Ponto 3. E aí, eu vou traçar aqui. Pronto. Vou até dobrar. Vou mostrar aqui pra vocês agora, ó. Tá vendo que isso aqui, até no olhômetro, assim, quem já desenha há mais tempo, você percebe que isso aqui tá proporcional a esse comprimento e altura. O que que eu preciso fazer? O que que é quadricular, gente? Ah, é um monte de quadradinho? Não. O que que eu recomendo? Você quadricular só dividindo por 3 as medidas. Só dividindo por 3. Sempre. Não importa o tamanho da tela. Tudo bem, se for uma tela de 10 metros, já é diferente. Mas, geralmente, você não precisa quadricular mais do que isso. Uma que você vai perder um tempão. Outra que, dividindo em 3, você consegue trabalhar com composição junto. Mas, isso é assunto pra uma outra aula. Um outro vídeo, eu vou gravar só sobre composição. Mas, se acostume a quadricular somente em 3, que depois você vai ter uma ferramenta muito aliada pra você trabalhar com pontos de ouro, proporção áurea, enfim, regra dos terços. São coisas, são truques de composição que os artistas utilizam muito e você vai gostar de aprender também. Então, já fica essa dica pra você, tá? Eu vou agora quadricular o papel e a tela e vou desenhar essa foto nessa tela pra você ver como é que fica. Então, vamos lá. Como que eu faço isso? Eu pego essa medida aqui de 25,3 e divido por 3. Vai dar 8,43. Então, eu pego aqui o 8. Nossa, essa régua eu não tô conseguindo nem ver direito. 8,43. É aqui, mais ou menos. Aí, eu faço isso. isso aqui do outro lado também. Vamos lá. 8,43 mais ou menos aqui. Vou traçar aqui um quadrado. Olha só que beleza. Ficou bem na linha dos olhos. Por isso que eu gosto de quadricular em 3. A gente já consegue ter uma noção se o enquadramento da arte tá bem feito. De novo, 8,43. 8,43. Beleza. E agora, eu vou pegar essa medida aqui, a largura. 19, vamos dividir por 3 também. 19 dividido por 3. 6,33. 6,33. Então, vamos pegar aqui 6,33. Mais ou menos aqui. 6,33. E aqui no final de novo. 6,33. 6,33. Por isso que desenhar mão livre eu acho tão mais rápido e é tão mais gostoso, na verdade. Mas esse aqui é uma boa forma. Olha só que interessante. Já vou ensinar um truque aqui. Essas intersecções aqui se chamam globos de ouro ou pontos de ouro. Que quem estuda composição áurea sabe disso. É muito mais interessante um quadro quando o olho da pessoa tá numa dessas intersecções. Olha só que sorte que a gente deu aqui. Foi sorte mesmo porque eu fiz isso aqui agora. Não sabia nem as medidas e deu muita sorte. Olha só que legal. Eu vou fazer esses 9 quadrados agora na minha tela grande. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a medida aqui. Ó, só um adendo. Aqui eu acabei traçando em cima da foto que eu imprimi mesmo. Mas digamos que isso aqui tenha sido uma arte que você fez e aí você não vai quadricular por cima da sua arte, né? Você quer manter ela. Aí você passa o papel vegetal por cima ou papel sulfite com aquela técnica da janela faz o desenho e aí quadricula esse papel aqui e aí você vai usar esse papel manteiga como referência pra desenhar na sua tela grande, ok? Agora eu vou dividir por 3 a medida de 80 80 dividido por 3 acho que dá 26 pontos não sei mas mas eu já tinha traçado tá aqui, ó. Gente, é muito útil ter réguas grandes no ateliê pra quem quadricula, né? Então essa régua aqui é de 50 centímetros por exemplo eu tenho uma de 1 metro também no ateliê são úteis na hora de você fazer esses traços assim. Tem gente que quadricula também pra justamente usar as regras de composição então não é nem porque a pessoa não sabe desenhar é porque ela quer entender se tem algum elemento importante ali naqueles pontos de intersecção etc. Então é muito mais às vezes um estudo de enquadramento de composição da arte do que ah, não consigo desenhar e preciso quadricular então muitas vezes você vê uma pessoa que sabe desenhar super bem mas ela vai lá e quadricula porque existe toda uma tática visual por trás do quadro então aqui o que que eu tô usando aqui, gente? Carvão vegetal novamente então carvão vegetal é super útil pra você desenhar na tela essa tela já está com uma camada de tinta também por trás ok? só pra vocês saberem e aqui essa medida de 60 vou dividir por 3 de novo é 60 dividido por 3 é mais fácil né? 20 aqui perfeito o que que nós temos então? nós temos uma imagem de referência essa aqui é uma foto que eu imprimi pode ter sido um desenho que você fez ou qualquer outra coisa está na a gente já colocou nas proporções as mesmas proporções da sua tela e agora o que que eu vou fazer gente? eu vou usar esses quadrantes como referência pra eu conseguir fazer o traço poderia fazer aqui o traço a mão ali? poderia mas com esses quadrantes acaba sendo mais fácil por exemplo eu posso até começar por esse olho aqui que tá nessa intersecção então vamos lá ó vamos pegar aqui isso aqui também exige prática também exige que a pessoa saiba um pouco de desenho porque se a pessoa nunca desenhou na vida isso aqui não é tão simples quanto parece tá? ah Hilária minha tela é aquela tela preta eu comprei ela já preta aquela da Paris não tem problema você pode usar um carvão branco já vou mostrar pra vocês como é que faz esse carvão é ótimo pra desenhar gente depois você consegue apagar ele bem tranquilo ah dica outra dica que eu vou dar pra você carvão vegetal ele tem base água significa que ele tem um meio aquoso se você diluir em água ele funciona então se você for pintar com tinta acrílica desenhe com carvão vegetal se você for pintar com tinta óleo você tem a opção de desenhar com carvão vegetal também costuma dar um pouco certo mas aquilo vai misturar com óleo né isso vai interferir no pigmento mas você pode desenhar com grafite se você for pintar com tinta óleo porque o lápis grafite tem base oleosa se você não sabia disso ó aposto que gostou muito de saber então qual que é a grande questão de quadricular é que por exemplo esse queixo aqui como é que eu sei em que momento dessa linha vou explicar como é que eu penso né na hora de desenhar ele tá atravessando esse quadrado aqui pra baixo da metade do quadrado por exemplo né então ele tá passando aqui aí eu pego esse quadrado aqui vou um pouco pra baixo da metade e eu sei que esse rosto tá passando mais ou menos aqui outra dica que eu dou é tentar achar as formas em relação aos cantos então qual que é o volume que essa bochecha tá ocupando se eu for pensar só nesse quadrado imagina que só existe esse quadrado e esse aqui então eu não tô desenhando um rosto eu tô desenhando linhas que tão atravessando pedaços do quadrado entende então esse é o raciocínio que você tem que ter não pensa estou desenhando um olho estou desenhando alguma coisa nesse momento você pensa só em que momento desse quadrado que essa linha tá atravessando e qual é o volume das coisas em relação ao quadrado inteiro vai ter quadrados que vão ser bem simples de desenhar por exemplo esse quadrado aqui vou pegar esse aqui o que que tem de desenho nesse quadrado aqui só tem um traço basicamente aí eu vou pegar esse formato de triângulo mais ou menos e tentar reproduzir ele grande aqui vai ser mais ou menos isso ó mais ou menos né olha que fácil ó esse quadrado foi fácil e todos fossem assim né vamos fazer o do lado aqui ó aqui esse aqui passa mais ou menos aqui ó todos esses três quadrados aqui de baixo tão bem fáceis ó dá pra você começar pelos mais fáceis e aí depois que você tiver aquecido desenho tem muito isso também né se aquece um pouco ó aqui por exemplo a roupa dela terminou mais ou menos no meio do quadrado ó mais ou menos eu penso só nele e penso aonde que tá terminando o traço aqui no meio beleza aí eu vou aqui traço mais ou menos aqui no meio não precisa ser aquele desenho perfeitinho ele só precisa tá posicionado corretamente depois na pintura que você vai ajustar as coisas de fato né não é o desenho que tem que sair assim tem que ter uma boa referência de desenho mas é a pintura que vai salvar seu quadro ai Lara e esses traços errados que que eu faço não tem problema gente esses traços errados depois você consegue apagar mas não fique perdendo tempo apagando esses traços porque você tem que deixar seu desenho fluir esses traços errados você apaga pra depois deixa isso aí pra depois Lara e dá pra pintar direto com a tinta? dá inclusive eu mostro isso nos vídeos da Art Academy acho até que fica melhor eu costumo falar pra pessoa fazer um esboço de desenho no papel mesmo pra ela ir se ambientando aquele desenho aquele traço mas depois desenhar direto com a tinta quando você chega nesse nível de desenhar direto com a tinta nossa é muito bom muito libertador eu recomendo então assim gente se você não conseguir desenhar só quadriculando em dividindo por três divide por três e depois você divide ao meio só os quadrados que você achar que precisa isso é uma coisa que você pode fazer então por exemplo aqui você pode dividir ao meio e esse quadrado também pra você conseguir se situar melhor né se você tá começando no desenho talvez você precise fazer isso isso depende também do que você tá desenhando né qual que é a precisão que você precisa mas novamente o ideal é a gente ter um traço mas você ajustar isso depois na pintura porque você vai continuar com essa imagem de referência na sua pintura né então você vai continuar olhando ajustando vai identificar às vezes uma linha que podia ser um pouquinho mais pra cá um pouquinho mais pra lá mas é importante eu mostrar pra vocês essa questão de você ter um desenho proporcional a sua tela de pintura às vezes você precisa ajustar essa matemática aí às vezes não precisa né mas é importante você entender de enquadramento entender de composição são coisas que no começo quando a gente aprende a pintar a gente nem dá bola escuta falar mas né você só quer pintar e depois você vê que não que isso realmente é importante vamos lá estamos quase vamos ajustar uma coisa ou outra aqui não precisa ser um traço muito forte porque como depois você vai apagar pra você não ter esse carvão interferindo muito no pigmento da sua tinta depois né às vezes eu só dou uma ênfase porque eu quero saber qual que é o traço que eu quero usar aí eu sei que é aquele mais escuro o que que eu vou fazer agora eu vou dar uma apagada em umas linhas que eu errei e eu sei que elas vão interferir vão atrapalhar e aí eu já posso apagar essas linhas porque eu consigo ter uma noção melhor do desenho quando eu apago elas e agora o que que você vai fazer se você fez meu curso já você vai fazer um underpainting né você vai saber como como prosseguir com a sua pintura né pra quem quiser ver os cursos tem meu site ali na descrição é só entrar dar uma olhada em todas as opções da Art Academy que vale a pena se você gosta gosta de pintura gosta de desenhar gosta de pintar quer aprender técnicas novas eu super recomendo esses farelinhos da borracha é bom você tirar porque depois depois que você colocar a tinta fica bem chato bem ruim de tirar então é bom você dar uma limpada boa pode colocar um secador um ventilador de cabelo um ventilador o que você quiser de novo entre as gambiarras do ateliê pra você conseguir ó esse carvão só de você passar o dedo assim ele já vai saindo gente ó por isso que eu gosto de desenhar com ele você acaba conseguindo corrigir o seu desenho e aqui eu já tenho uma referência ampliada do meu desenho pra eu conseguir pintar e prosseguir com a minha pintura então o importante é vocês terem pelo menos o mesmo formato de tela e referência se você tem uma imagem quadrada por exemplo é melhor você pegar uma imagem de referência ou fazer um desenho você no papel quadrado já nas proporções da tela que você vai pintar agora eu vou dar um exemplo pra vocês se você tem uma tela tonalizada digamos que você pintou um fundo você já tá lá na Art Academy você pintou um fundo de marrom você tonalizou deixou aquilo mais terroso pra você conseguir compreender a dinâmica ali da tonalidade variação tonal das cores então você tem um fundo marrom você vai desenhar com o grafite preto às vezes não vai ficar tão bom ou se você comprou uma tela preta sabe que a Paris telas tem telas pretas telas de outras cores que elas já vêm com duplo primer então eu vou mostrar pra vocês uma solução bem bacana agora nós temos uma tela preta e aí o que que eu tenho aqui? um carvão branco que o carvão branco pra desenhar na tela é super ótimo ou você pode usar também um giz pastel claro também costuma funcionar fica o jeito que eu desenho mesmo tá pessoal é esse negócio rabiscado mesmo eu acho que fica mais fluido mas aí assim pra composição eu teria que fazer outras coisas aqui pra isso aqui ficar bom realmente né se não ficou um rosto muito muito pequeno pro tamanho da tela mas digamos que tivesse outras coisas aqui é só pra vocês verem mesmo que o lápis branco olha que lindo ó dica final lembra no começo do vídeo que eu falei que tinha uma dica de aplicativo pra você saber pra você facilitar essa hora de transferência tem um aplicativo que se chama Artist Eye é esse aqui ó Artist Eye eu vou abrir ele aqui e o que que ele funciona? você carrega essa imagem então eu tirei uma foto da aquarela que eu tinha feito aqui e coloquei aqui você só faz o upload nesse aplicativo aqui ele é gratuito tá e ele te dá a imagem só que de uma forma transparentada é quase que um papel manteiga virtual pensa assim e aí você usa isso aqui pra você colocar contra a tela ou contra o papel por exemplo deixa eu mostrar aqui ó ó aqui tá a minha imagem ela tá e você consegue regular o quanto de transparência ó aqui não tá nada transparente aqui ela vai ficando transparente ó e aí você coloca assim e aí você consegue desenhar utilizando ó você consegue acompanhar os traços né com esse aplicativo só que ele não é muito bom pra você desenhar em si porque você tem que ficar segurando desenhando isso não é muito legal na verdade ele é útil pra você conferir o que que você fez então o que que eu sugiro desenhou na tela coloca a imagem nesse aplicativo aqui e aí na tela você consegue colocar assim e checar se tem algo muito fora se tem alguma coisa muito errada porque você não consegue checar e desenhar ao mesmo tempo sabe você vai ter que ir mais longe mas aí você olha você pensa assim nossa meu nariz ficou muito maior do que deveria né e aí você vai lá e corrige então ele é como se fosse um professorzinho ali de ajustes finais o nome do aplicativo é Artist Eye e eu recomendo você usar ele pra você checar se o seu desenho no final ficou bom e não pra você desenhar transferir o desenho em si tá bom obrigado por assistirem esse vídeo até a próxima